Música Eu sempre quis ser músico, desde criança, eu perdi tanto meu pai que ele teve que me levar para o local que ele tocava, que era nas noites lá na sede do Batalho de São José e eu perdi tanto que ele teve que me levar para lá porque eu estava falando das caçarolas, das passias, das coisas da cozinha lá de casa aí ele mandou fazer para mim, construir para mim um bombô, umas maracas, umas coisas assim aí se deu conta que para eu tocar nesses rancais eu tinha que ter uma autorização do juizado de menores eu tinha 12 anos e era uma casa noturna, né, de mulher e outras coisas e foi isso, eu nunca fiz nada antes disso também nunca fui em nenhuma escola de música eu aprendi tudo muito sozinho meu pai faleceu muito cedo, muito jovem e ele mesmo não viu muito o que eu... o músico que eu virei, o que eu vim a ser, né quando ele faleceu eu nunca mais voltei nesse lugar eu nunca mais voltei nesse lugar quanto o fato João da Costa teve a gentileza de falar para o atual prefeito que não era ainda na época dizendo assim, olha carnaval vai ser em fevereiro, você vai ser em janeiro é muito pouco tempo para você se organizar, né você pode tomar a frente e procurar fazer aí procurar já se organizar isso ainda em dezembro, né me chegou aqui um recado que eu queria me encontrar para para saber como é essa coisa da abertura do carnaval arrumou esse processo depois que de certa forma expliquei como era esse processo aí me veio aquela coisa de ficar, e agora sobre os homenageados aí eu pensei assim olha me mostra aí a lista que eu posso dar uma opinião daí ele disse, não eu quero saber se você aceita o convite de ser um dos homenageados quer dizer para mim foi maravilhoso né comecei eu sou muito chorão não é que você é chorão é assim eu não escondo as minhas emoções para mim foi muito gratificante porque é em casa, né aqui na minha terra eu já ganhei muitos prêmios aí por fora mas nada tinha essa fortaleza eu gosto de trabalhar com crianças trabalhei dois anos e meio com crianças em situações de psiquiatria infantil trabalhei com crianças como especiais eu gosto de fazer isso aqui sabe eu sinto que o que eu sei fazer sempre para alguma coisa de positivo né porque eu fui criança pobre aqui no no Recife na minha época criança era criança eu passei muito tempo fora sem vim aqui no Rio no Brasil uma vez eu passei dez anos sem vim aqui e quando eu vim eu tinha um susto quando eu sei a fé criança que me viu lá aí eu senti a necessidade de de ser útil eu acho que ó a minha parede coisa que só eu faz de repente eu pego uma garrafa í í í í í í í í Eeeh! Vamos lá.